Fala galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje SC114, continuidade do primeiro vídeo. Espero que tenham gostado do primeiro. Vamos para o segundo, mais um pouquinho do trecho aí, em sentido São Joaquim. Nos acompanha aí na sequência. Então galerinha, beleza? Mais um vídeo para vocês, diretamente da SC118, Santa Catarina. Estamos imbicados e direcionados ali a Criciúma. Então estamos aí na SC118, em sentido São Joaquim. E depois vamos descer a Serra do Rio do Rastro. Então na sequência dos vídeos aí, você vai acompanhar a descida da Serra do Rio do Rastro. E até chegar em Criciúma. Então uma sequência de vídeos aí, onde a gente vai estar mostrando um pouquinho do nosso dia a dia aqui na Transportes Marvel. Então para quem não sabe, há algum tempo já, dia 1º de março, na verdade, de 2023, estou trabalhando na Transportes Marvel, na qual a gente está trabalhando aí um processo seletivo. Contratações aí de motoristas em várias cidades aí na região sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a gente fica fazendo algumas viagens aí com o processo seletivo. Então para você aí, que está do outro lado, já está curioso. Então, só procurar nas redes sociais, galera. A gente está sempre anunciando aí as cidades que a gente vai estar fazendo o processo seletivo. Você pode procurar nas redes sociais da Transportes Marvel, no Instagram da Transportes Marvel lá. Mas também pode estar sempre acompanhando as nossas redes sociais aqui do canal. Como o Instagram, através do Jardim 566 lá no Instagram. No TikTok a gente tem vídeos também. Na página do Facebook, Jardim 566 também. E também alguma coisa a gente vai falando aqui pelo canal no YouTube. Beleza? Então para você que está chegando agora, já aproveite também para se inscrever no canal. Você que não conhece aí no canal, está chegando agora do nada assim. Ou já viu alguns vídeos nossos, mas não se inscreveu. Aproveita aí galera, inscreva-se no canal, já clica no sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo aqui, você já vai estar sendo notificado. A gente vai estar sabendo por onde que a gente anda e o que a gente está fazendo. Beleza? Então convido todos a vocês a nos acompanharem nas redes sociais. Com isso você vai estar ajudando o canal aí a crescer. Beleza? E você que está aí, já é inscrito. Você que já nos acompanha há bastante tempo. Meu agradecimento especial a você que está sempre com a gente. Mas não esqueça, não deixe de deixar o seu like positivo ou negativo. Isso vai também ajudar o canal. E também, se possível, deixar seu comentário. É óbvio, né? A gente quer saber o que você está achando aí das nossas viagens, do nosso conteúdo. Beleza, galerinha? Vamos lá então. Vamos saber então, vocês queriam saber, né? O pessoal pergunta muito aí, através aqui da página ou lá nas redes sociais. No Instagram, muita gente deixa comentário lá perguntando. Jardim, quero uma oportunidade aí de emprego. Ninguém me dá oportunidade. Por que as empresas não dão oportunidade? Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês, pessoal, do pouco conhecimento que eu tenho nesse tempo aí que eu estou como instrutor. Estou mais junto aí com o RH. Agora, na Transporte Umavel, estou mais junto com o RH. Onde a gente está tendo um pouquinho, adquirindo um pouco de conhecimento. E aí, eu também tentei me informar. Por que as empresas estão dando tão poucas oportunidades? Por que as empresas não abrem mais oportunidades? Então, hoje eu vou falar tudo para vocês. Vamos lá então. Primeiro motivo, um dos motivos de empresas grandes, muitas vezes, não abrirem oportunidades. Pessoal, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou aqui criticando empresas, muito menos defendendo. Eu não vou estar aqui hoje, através do canal, defendendo motoristas, muito menos apoiando. Eu sou neutro, entenderam? Então, a gente vai ser neutro aqui, porque eu também sou motorista. Eu também um dia tive uma oportunidade. Eu também busquei as minhas oportunidades. Então, mas tem muita gente que às vezes não faz da forma correta. Outras empresas também não fazem da forma correta, como também algumas empresas fazem. Então, por esse motivo, eu quero ficar neutro. Eu só vou dar a minha opinião, do meu pouco conhecimento que eu tenho nos últimos tempos aí. Beleza? Vamos lá então? Então assim, por que as empresas não abrem tantas oportunidades? Empresas grandes, vamos dizer assim. Pessoal, muitas empresas, muitas empresas, durante muitos anos, abriram oportunidades para novos motoristas. Motoristas aprendiz, aquele motorista que se formou lá, tirou a habilitação categoria E e veio para a empresa pedir uma oportunidade. E a empresa lá abriu oportunidade. Essas empresas que abrem oportunidade, elas vão ter, geralmente, empresas grandes, elas vão ter um custo por isso. Um custo para ter esse motorista aprendiz. Primeiro, o custo, geralmente, é o processo de contratação, na qual você vai ter que fazer vários exames, fazer vários, todo o processo de, hoje, toxicológico. Para entrar para uma empresa grande, hoje, a lei trabalhista, ela exige que tem que fazer vários exames, né? Então tudo isso tem um custo, né? Então a empresa já começa tendo custos por aí, né? Depois, essas empresas grandes vão ter custos com a equipe de treinamento, né? Então um processo de integração da empresa. Vai ter que deslocar vários funcionários para passar todas as informações da empresa. Parte, vamos dizer assim, de RH, parte para conhecimento do RH, para conhecimento do setor de acerto. Os instrutores de condução, né? Então vai pegar toda essa equipe e essa equipe vai ter que trabalhar um pouco mais do que o normal, para poder treinar esses motoristas. E o que que acontecia, e ainda acontece, que muitas vezes, esses motoristas que tiveram oportunidade, eles ficam, depois de passar duas semanas em treinamento, três semanas, né? Enfim, cada empresa tem uma regra, mas depois de passar por todo esse processo, né? Esse envolvimento da empresa, treinar e preparar esse motorista, às vezes o motorista fica 60 dias, acha que já sabe tudo, e aí corre para tentar trabalhar numa empresa mais perto de casa, ou talvez que pague mais, mas não dá oportunidade para aprendiz. Então, galera, eu particularmente trabalhava numa empresa no qual várias vezes deu oportunidades. E muitas dessas pessoas que dão oportunidades, que eu inclusive indiquei, esse cara ficava dois, três, quatro meses e saía fora para trabalhar em outra empresa por outros motivos, né? Às vezes o caminhão era melhor, às vezes, enfim, todo mundo tem o direito de procurar algo melhor. Mas pensa comigo, se essa empresa abriu as portas, deu oportunidade para você, né? Pô, pelo menos aí um ano, dois anos, fica, aguenta um pouco mais, pô, vou dar valor a essa empresa que ela me deu oportunidade. Eu hoje não estou na empresa que me deu oportunidade, mas se eu for colocar na ponta da caneta quantos anos eu estive lá dentro, eu tive muitos anos, então, vamos dizer que eu me paguei aí durante esse período, né? Então, assim, dar valor àquele que te deu a primeira oportunidade. Eu sei que o outro dali da esquina lhe paga um pouco mais, eu sei que o da esquina tem um caminhão um pouco melhor, mas, cara, por gratidão àquele que abriu as portas para mim, eu vou ficar um pouco mais aqui, vou trabalhar um pouco, vou me pagar pelo menos, e quando tiver um tempo legal, já tiver um tempo de casa, aí eu começo a verificar outras coisas para mim, né? Novamente, ninguém é obrigado a ficar onde não quer, isso eu estou falando por gratidão. E aí, o que as empresas começaram a fazer, cara? É melhor a gente pegar o motorista pronto, passar algumas informações nossas aqui, que já é, todo motorista já sabe só aperfeiçoar o que a empresa pede, e mandar para a estrada. Então, por esse motivo, muitas vezes a empresa não dá oportunidade. Essas pessoas, às vezes, não são gratas àquilo que a empresa fez. Tá, pessoal? Então, esse é um dos motivos que as empresas não estão dando oportunidade. Mas agora vamos falar das empresas que dão oportunidade, né? As empresas que estão abrindo as portas, as empresas que estão formando o motorista. Primeira coisa que ela vai avaliar é quanto tempo essa pessoa tirou a habilitação? Quanto tempo ela tem de habilitação? Ah, ele já tem cinco meses, seis meses, sete meses, um ano? Beleza. Então, a primeira coisa que ela vai analisar, quanto tempo de habilitação essa pessoa tem? Bom, nós estamos falando em categoria E, né? Carreteiro, articulado, sistema que trabalha com veículos articulados. O que vai acontecer, então? A empresa também vai analisar como essa pessoa entrou para a categoria E. Então, significa que ela teve um período, um período no mínimo de um ano, dois anos, não, um ano, pelo menos um ano ou dois anos. Acho que é dois anos, galera. Com a categoria C ou D. Por lei, nossa lei hoje de trânsito, do DETRAN, ela exige que você tenha, pelo menos, para sair da categoria B. Para E, tem que ter mais dois anos, C ou D. Então, ele teve dois anos. Nesses dois anos, essa pessoa trabalhou com caminhão-truque, ou trabalhou com ônibus, né? Então, a empresa vai avaliar isso aí. Você que está procurando uma oportunidade, pelo menos nesses dois anos, ele começou a se aperfeiçoar, pelo menos, nessa categoria que ele estava anteriormente. E por onde que essa pessoa trabalhou? Ah, ela trabalhava, vamos botar um exemplo no Rio Grande do Sul. Trabalhava só dentro do Rio Grande do Sul. Não, ele fazia viagens, ia para o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Não, ele fazia Nordeste. Ele trabalhava puxando grão. Ele trabalhava só em lavouras, né? Puxando o interno. Trabalhava só dentro da cidade. Então, essa é uma avaliação que a empresa vai fazer. Ela precisa, para dar uma oportunidade para a categoria E, que esse motorista, pelo menos, ao menos, ela tenha tido um ano de categoria C ou D. Por quê? Esse tempo é o tempo que ele foi conhecer estrada, conhecer como chegar dentro de uma cidade. Um exemplo, o motorista que fez São Paulo, entrou para dentro de São Paulo, de truque, um exemplo. Cara, é um cara que já tem um conhecimento, já tem uma noção grande. Foi para o Rio de Janeiro. O cara andou em Curitiba, capitais, Porto Alegre, que é bem complicado também, Porto Alegre. Então, essa pessoa, ela já tem um ano, pelo menos, de conhecimento de truque. Então, ela já está meio caminho andado para chegar na categoria E, para dar oportunidade. Então, pessoal, as empresas que dão oportunidade para a categoria E, geralmente, elas pedem, pelo menos, um conhecimento mínimo de um tempo de categoria C ou D, tá? Então, isso é um dos pré-requisitos aí que as empresas pedem. Não vou generalizar, porque não são todas que pedem, mas isso eu estou em regra, meio que geral, é assim que acontece, né? Então, eles analisam o quê? O cara lá saiu da B, passou para C ou passou para D. Então, ele teve dois anos naquela categoria. Dentro daquela categoria, ele tem que ter tido uma experiência. Então, uma experiência mínima, pelo menos, na categoria anterior. Ok? E aí, então, esses são os pré-requisitos. Outra coisa que as empresas estão analisando muito, bom, ele teve todo... Desde que ele saiu da B até chegar na E, teve um período de dois anos. Ele tentou se profissionalizar, ele foi fazer um curso de condução de qualidade, ele foi fazer um curso... Vamos falar em condução, tá, pessoal? Porque tem vários cursos, um exemplo, tem o MOP, né? Tem outros cursos, tem vários cursos que ele pode fazer, mas vamos falar em cursos de condução, né? É um curso de condução econômica, um curso, talvez, de manobra de veículo, fez algum curso desse... Ele procurou se aperfeiçoar e tem um maior conhecimento? Talvez um curso de mecânica básica, para ter um conhecimento geral sobre motor, sobre caminhão, né? Ou, enfim... As empresas sempre vão analisar o que você tentou se aperfeiçoar. Um exemplo hoje, vou dar até uma dica aqui, acho que no vídeo anterior eu até falei também, é cursos do SES Senat, né? O SES Senat hoje, qualquer motorista tem direito a fazer cursos ali no SES Senat. Então, fez algum curso, se aperfeiçoou, né? Hoje o curso do FABET, o curso de condução do FABET, o FABET hoje é uma das melhores escolas do Brasil, uma das mais completas. Hoje, para quem não sabe, o FABET tem pista para fazer treinamento, né? Treinamento de manobra, mecânica básica, tem todas as regras de trânsito, legislação, tem todos esses treinamentos aí. Então, o motorista tentou se aperfeiçoar e ter esses conhecimentos? Sim ou não? Então, vai ser mais algo que a empresa vai analisar. Fora isso, as empresas que essa pessoa trabalhou nos últimos tempos, mesmo não sendo como motorista, mas ela trabalhou e ficou um tempo trabalhando nessas empresas, né? Não, ela trabalhava três meses, numa lá, três meses na outra, quatro meses na outra, dois meses na outra. Tudo isso vai somando para a empresa avaliar se dá uma oportunidade para esse motorista ou não. Ah, ele não trabalhava de motorista, mas todas as empresas que ele trabalhou, trabalhou três meses. Aí, você analisando, você acha que a empresa vai dar uma oportunidade para esse motorista? Para esse futuro motorista, para esse motorista aprendiz? Talvez não. Por quê? Porque ele não para em lugar nenhum e, certamente, talvez não vai parar aqui na empresa que a gente está contratando, dando oportunidade também. Então, são pré-requisitos, pessoal, que a empresa faz para fazer a contratação, para dar essa oportunidade. Poucas empresas dão oportunidade. Então, as empresas que dão oportunidade são esses os dados, as características que eles vão estar analisando. Então, veja bem, né? Você também, como motorista, antes de pedir essa oportunidade, é isso que você quer para a sua vida? É isso que você está buscando? Você está preparado para estar muito tempo fora de casa? Tem empresas aí que ficam uma semana, tem empresas que ficam 15 dias, tem empresas que ficam 60, 90, dependendo de onde for. Você está preparado para isso? Você está preparado para ficar no frio? Você está preparado para ficar no calor? Você está preparado para todos os dias almoçar sentado numa caixa do lado do caminhão, numa caixa de comida? Você tem que preparar a sua comida e ter que lavar a sua própria louça todo dia? Ficar sozinho? É isso que você quer? Então, são essas as análises que as empresas vão perguntar e vão tentar analisar ao momento que vão dar oportunidade para você. É diferente a gente contratar um motorista já com conhecimento que já sabe que a vida na estrada é dessa forma. Diferente daquele que é aprendiz, que ele não tem essa experiência de estrada, essa experiência de estar vivendo isso. Então, aí o cara vai lá, fica um mês, 30, 60 dias, pede para sair e aí a empresa investiu um monte em cima desse motorista e esse motorista não ficou na empresa. Fala, galera! Então, finalizando mais um vídeo para vocês, segundo vídeo, na sequência, terceiro vídeo aí da nossa jornada sentido São Joaquim, Cristiú, meu destino. Beleza? Vamos lá, um abraço, Deus abençoe a cada um e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.